Leonardo está no terceiro colegial e vai prestar o Enem pela primeira vez este ano. Apesar disso, está confiante que fará uma boa prova. Estou preparando desde o primeiro ano. Nesta sexta-feira é hora de relembrar as fórmulas de geometria, disciplina que o estudante tem mais dificuldade. Esta semana acabei estudando mais para as provas mesmo. Amanhã dá mais uma relembrada. Assim como Leonardo, outros 2.300 estudantes guaxupianos vão participar dos dois dias de provas do Enem 2011. A prova pode ser feita por estudantes do último ano do ensino médio para o ingresso em universidades que participam do SISU. Por alunos da Educação para Jovens e Adultos, UEJA, que podem utilizar a nota para o Enem para concluir o ensino médio. Alunos do primeiro e segundo anos do ensino médio também podem fazer a prova como treinis. É o caso dos colegas Ivan e Sara, que estão no segundo colegial. Os dois participaram da prova desde o primeiro ano do ensino médio. Você vê o seu resultado e depois você vai se preparando melhor, porque você teve um desempenho pior. Você fica mais preparado, você sabe a duração da prova e você entende mais ou menos o tipo das questões que vão ser cobradas. A prova do Enem será formada por 180 questões no total. O exame será dividido nas áreas de ciências humanas, ciências da natureza, linguagens, códigos, matemática, além da redação. Segundo o professor de português, o aluno deve se preparar com antecedência para fazer a redação. Eu brinco com eles para antes de escreverem, fazer um plano para seguir, porque muitos vão escrevendo de acordo com o que vão lembrando. E muitas vezes isso pode levar à dispersão. A diretora do colégio explica que durante todo o ano os estudantes foram treinados para enfrentar provas de longa duração como o Enem. E para deixar os alunos mais relaxados antes do exame, o calendário das provas regulares do colégio foi modificado. As provas que eram da sexta-feira à tarde nós antecipamos para que eles tenham tempo de rever algum conteúdo que seja necessário, fazer uma revisão geral do conteúdo trabalhado durante o ano e focar também nas atualidades, o que aconteceu até julho mais ou menos, para que eles realmente consigam ter um resultado favorável.